Campinas ganhou um espaço para exposições de artistas plásticos da região. É o Museu de Arte Moderna, que ocupa um saguão na Estação Cultura, antigo complexo ferroviário da cidade. Numa sala ampla dentro da Estação Cultura, estão expostas obras de 17 artistas plásticos de Campinas. Entre os quadros, este olho sobre tela do artista português Alberto Teixeira, morto no ano passado. Ele ajudou a fundar o museu em 2008. O artista campineiro Tomás Perina, que morreu em 2009, também ganhou um lugar na exposição. A pintura foi doada ao acervo pelo próprio pintor. Gravuras e desenhos também compõem esta primeira mostra. Mas para que o Museu de Arte Moderna de Campinas se tornasse realidade, com o espaço definido e toda a estrutura, o caminho percorrido foi longo. Desde 2007, que a gente constituiu como uma associação, e a gente vem trabalhando, em 2008 fizemos um grande evento no Jockey, para que o poder público se sensibilizasse e desse esse espaço. De passagem por Campinas, Luiz aproveitou para conhecer o museu. Para ele, o mais importante do espaço é a divulgação desse tipo de arte para a população. Eu acho uma boa, isso poderia ter geral em todas as cidades do Brasil. Eu acho muito bom, muito positivo e acho que tem que trazer mais. Além das pessoas que passam por aqui diariamente, o museu deve receber a visitação de alunos de escolas públicas e outros interessados em conhecer as coleções. A gente espera que isso aqui seja a sede do MAM por muito tempo. A gente vai trabalhar nesse sentido e espero que as administrações futuras não nos criem problema. O Museu de Arte Moderna de Campinas funciona de segunda a sexta, das nove da manhã ao meio-dia e das duas às cinco da tarde. O endereço da Estação Cultura é praça Marechal Floriano Peixoto, sem número, no centro da cidade. E aí